E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos Comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like pra nós Grande abraço a todos vocês Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva-se, é fácil fácil Basta clicar onde está escrito inscreva-se que você vai fazer parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no Youtube Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando ou acontecendo no canal Oficina GTI É interessante ativar o sininho de notificação para receber o momento exato que eu esteja postando os vídeos aqui no Youtube E o vídeo de hoje pessoal, um vídeo sobre motosserra Vejo que vocês estão gostando dos vídeos aí E graças a Deus, Deus vai permitindo a gente fazer mais vídeos aí Abençoando a gente E eu vou transmitindo para vocês O segmento aí que vocês estão Curtindo aí, que estão gostando aí do canal Então, hoje estamos com essa Uskivarna Eu acredito que ela seja uma 55 Eu vou estar conferindo depois que eu desmontar ela toda para fazer ela funcionar Essa motosserra chegou junto com a outra Steel 08 A Steel 08 a gente já colocou ela em funcionamento E agora resta a gente colocar essa Uskivarna em funcionamento Porém, essa máquina Ela veio também das oficinas Condenada, diz que não presta motor e tudo mais Porém, como vocês podem observar aí O cliente tinha montado um kit cilindro novo Não sei se foi Não me recordo se foi o cliente ou não Mas o fato é que não funcionou E agora a gente vai estar Desmontando ela E conferindo Observe que o pistão é novo Certo Porém, o anel ele está Trancado, engripado Vamos estar tentando soltar esse anel Caso a gente não consiga A gente vai estar substituindo o anel Para fazê-la funcionar Mas o que é muito importante Na hora que você estiver montando qualquer motor aí Seja em qualquer segmento que for O motor jamais deve ser montado Apertado O que seria um motor apertado Aqui a gente está com o volante Da máquina E ele é um volante Que ele tem uma chaveta específica Que vai no lugar Então, essa máquina Ela está muito justa A gente está fazendo força Quer ver uma coisa? Olha, o pistão está lá embaixo Mas eu estou erguendo a máquina Somente com o pistão lá embaixo E o que deveria acontecer? Quando eu puxasse pelo pistão Ele tinha que girar E só após ficar aqui em cima Eu poderia suspender a máquina Dessa maneira O motor estaria livre Do contrário Do contrário que nem está acontecendo aqui Quando o motor está no No PMI No PMI Ponto máximo inferior Ele não Deveria Levantar Ele deveria fazer Esse movimento que fez aí Está soltando Pode ser só sujeira Mas eu não posso montar uma máquina assim Que eu recebi aberta Então o que eu tenho que fazer? A gente vai desmontar E vamos estar verificando Tudo na sequência aí Aqui está o volante Aqui está a bomba do óleo Vamos estar tirando E vamos estar abrindo a máquina Para a gente poder fazer Uma limpeza E só após Montar ela direitinho aí O motor sempre Quando vocês forem montar Só para frisar mais uma vez Ele tem que estar Justinho Mas não justo Demais Vocês tem que girar ele aqui E ele tem que Ó Mais uma vez E ele tem que Ficar girando livre Então vamos abrir aí Para nós ver Então pessoal Abrimos ela no meio Veja a sujeira Que tem aí dentro Certo Aqui é o tanque Do óleo dela E aqui É o tanque Do combustível Certo Então Aqui está o outro lado Eu ainda tenho que terminar De desmontar Foi passado Uma cola aqui Não sei que cola é Aqui faz o vedamento Do tanque do óleo E aqui faz o vedamento Do bloco Então isso aqui Tem que estar 100% Bem vedado Para não dar Maiores problemas E na hora Que for desmanchar Não pode machucar Isso aqui Tem que ser Com o maior cuidado Do mundo Porque se ficar Machucado aqui Depois fica dando vazamento E aí É um pepino Para tirar Quase tudo Na mecânica Tem correção Em retífica Em solda Em tudo mais Porém Gasta muito tempo E muito valor Então Sempre que nem eu digo Sempre cuide Para não Danificar Observe Que tem muita areia Aqui dentro Muita sujeira Aqui dentro Ó Ele está bem Preso Os rolamentos Estão bem presos Então a gente vai estar Dando uma limpeza Vai estar dando Um trato Para poder Fazer um serviço Aí Bacana Aí Para o cliente E também mostrar Uns vídeos bacanas Aí para vocês Dessa forma Assim que nem chegou Essa máquina Para mim É onde Se Identifica O mecânico E o trocador De peça Em todas as áreas Porque Nessa parte Quando chega Desse jeito Assim Precisa De um conhecimento Para se fazer Uma montagem De acordo Com o que O fabricante Montou De acordo Com o que o fabricante Recomenda Quando se pega Uma máquina Montada Com alguma varia Se faz Uma substituição De peça Isso não é Ser mecânico Isso é Trocar peça Mecânico É aquela pessoa Que conserta Que conhece Aquilo que está fazendo Não estou dizendo Que eu sou O melhor mecânico Do mundo Longe disso A gente morre Com mil anos De idade E nunca sabe Tudo Porém A gente tem que estar Sempre Buscando Maiores informações Para poder Estar trabalhando De uma maneira Mais fácil Para não Estar Passando Trabalho E também Está conseguindo Fazer O serviço Essa máquina Agora a gente vai Desmontar Esse restante Eu vou Lavar Ela toda Eu não sei Como é que está O restante Das outras peças Eu peguei A limpeza Não tem como Fazer nada Quando for Remover O rolamento Das carcaças Muito cuidado Também Não pode Pegar E começar A bater A porrada Aqui Porque o que vai Acontecer Corre o risco De trincar A carcaça Qualquer machucão Que der Na carcaça Seja Na borda Ou seja Onde vai O rolamento Tem mais O retentor Também Do outro lado Certo Qualquer machucada Que der Nesses componentes Na hora Do funcionamento Fica uma Máquina Ruim Fica uma Máquina Ruim de pega Fica uma Máquina Que não Dá uma Boa Marcha lenta Não trabalha Redondo Devido Essas Questões Aqui É os dois Amortecedor Da máquina Ela tem Quatro Se eu não me Engano Dois Aqui E mais Dois Aqui Para a Máquina Trabalhar Solta Aí Aqui É só Ir tirando Mas a gente Tem que Tirar Com cuidado Para não Rasgar Os amortecedores Também O tanque De óleo Usava muito Óleo Queimado E fica Cheio De sujeira Que nem Vocês Estão Vendo Aí Olha aí Para vocês Verem Então O que Acontece Quem Vai utilizar Óleo Queimado A dica Que eu Dou Seria Perdão Coar O óleo Para O óleo Não Trabalhar Com sujeira Só Que Óleo Queimado Na corrente Não É indicado Muitos Usam Mas Não É indicado Se Der algum Problema Mecânico Que for Que for Para Assistência Técnica E o Pessoal Vê Que está Com óleo Queimado Na Lubrificação Da correia A máquina Perde A garantia Também Porque o Óleo Da correia Lubrifica O pinhão O Saibre E a corrente Então Um óleo Bom Vai ter Uma longa vida Útil Dos componentes Um óleo Ruim Vai ter Uma Má Durabilidade De todo O componente Da Máquina Mas Isso São Más Máquinas Muito Boas Muita Árve Nós Cortemos Eu E Meu Pai No Serrotão Trançador Para quem Não Conhece É um Serrotão Um Famoso Vai e Vem Muitos Árve Nós Derrubemos Dessa Forma Depois De longos Anos Que a gente Conseguiu Comprar Uma Motosserra E Trabalhar Com a Motosserra Então Essas Máquinas A gente Com máquina Com motosserra E roçadeira E tudo Mais Longos Anos A gente Trabalha Desde Criança E Sempre Mantivemos Uma Atividade Até Chegar O Ponto De Poder Abrir Uma Oficina E Graças A Deus Viver Somente Da Oficina Então Esse Foi Mais Um Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Quem Gostou Deixe O Like Para Nós Mais Uma Vez Obrigado A Todos Que Estão Visualizando Nossos Vídeos Comentando Nossos Vídeos Compartilhando Nossos Vídeos E Também Deixando Aquele Like Para Nós Acompanhe Os Próximos Vídeos Das Motosserra Que Para Semana Eu Vou Começar Largar Mais Uns Aí Assim Como Estiver Andando Serviço E Vou Estar Reportando Junto Com Vocês Tenham Todos Uma Boa Noite Fique Todos Com Deus Até O Próximo Vídeo E Fui Vídeo 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 Obrigado.